A CIDADE NO BRASIL Vamos de grana? Quem sabe me ajuda, por favor? Boa, hoje eu te vivo pela televisão Mostrando ao seu corpo aquela canção Ativando a todos com a sua voz Quem sabe a voz, não sai espalhando, mas eu sou seu fã Ficindo honrado ao te ver de manhã Mesmo atrasado, seu monte é meu A noite é seu, e eu, eu te perdi de risco Mas venha só conquistar Esfabiliza a falta que você me faz Estou te esperando Continuo me sonhando Estou logo atrás Mostrando mais força a essa canção Tenha a mais importante opinião Quero mais resumir por agradecer Com a estrutura tão que eu vou te refazer Mas não vai se importar se eu fizer assim Cantando Pois teu canto também me deixou Cantando Quero te abraçar, vamos amanhecer Com o orgulho do peito podem dizer Quando eu me convidava pra ajudar com a loja do Gordinho Eu só conseguia pensar nessa música Só conseguia pensar nessa música Eu Essa daqui é uma homenagem Eu não vou te ver Ei das então Agora vai Villar Agora vai Já vai Eu 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 Música Música Quando te conheci, quando eu renasci Você chegou assim e eu sei perceber Você tocou em mim, quando te ouvi me apaixonei Só Deus sabe o que eu senti é Eu sempre vou lutar, só pra te vencer Você me fez sonhar, mesmo tudo acontecer Pra sempre vou te amar, eu sem você não sei viver Samba que bem você me fez Samba que bem você me fez Samba que bem você me faz Nunca me voltará pra Rio Samba de Deus, cuida de nós Como o campo da nossa voz Nós somos sanguíno e gordinho Samba que a gente exalta Samba para a minha planta Samba, todo o povo vai samba Vai samba, vai samba, vai samba, vai samba, vai samba Samba que a gente exalta Samba para a vida planta Samba, todo o povo vai samba 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 Eu sei você, eu não sei o veras Samba que bem você me fez Samba que bem você me faz Nunca me faltar na carinha do ar Samba de Deus, cuida de nós Onde o povo da nossa palavra vai te falar Nós somos tudo, tudo por mim E a gente é rapa Samba, cuida de nós Tama, cuida de nós Samba, cuida de nós A gente é o mar A gente é viva A gente é o mar A gente é o mar Mudei o que tem Samba que bem você me fez Samba também que você me fez Nunca me faltará E o que tem o que tem Samba de um dos mais juntos Um amor a nossa paz Ação do seu doador Samba que a gente exata Samba maravilha Samba que eu não vou no mar Vai lá, vai sonar, vai sonar, vai sonar, vai sonar Samba que a gente exata Samba maravilha Samba que eu não vou no mar Uma salva de palmas do Rio, pelo amor de Deus Aperta Meu Deus do céu Era só você falar Meu Deus doador acabou Todo tempo vai sonar Nosso sorvimento do amor Se a cabeça não puxar Enfalece meu coração Mas me deixo bem melhor Para dar o fim dessa paixão Não jamais vou me esquecer Tanto que pena que acabou Olhe dentro de você Se a cabeça não existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Amor Eu ainda te amo Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena Ainda Tanto que eu vou no jeito Te pego Te pego Seu nome Das minhas lembranças Eu quero Tirar do meu peito Essa dor tem lá A minha esperança Eu preciso ver no seu olhar Brindar pra mim Não abento mais O meu sonho é ver você voltar, voltar de Deus Só pra reparar o que a solidão me fez Mais uma vez Fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez Fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Fica comigo Fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez Você diz milagre, o que pode acreditar é que chocou no seu roloar Você tem tudo que eu preciso, eu me resumo pra sua mãe Eu me conheço pra morar na coluna, pra quem tem que sentir que tá bem A gente tá sem dúvida, mas tudo tá de certo Sou todo seu, você também, toda a vida A gente tá aqui contigo, cada vez mais perto Eu também, você para que medo, será que não vê, não vê Eu tô sem dúvida, eu tô procurando você Mas só mostra o favor de dar, nesse medo que eu vou te copar Vou de coração, vou de coração, vou de coração virar um ar Vou da sua mão, fica bem, eu venho se arrolar Vou de coração, vou de coração, vou de coração Vou de coração, vou de coração virar um ar Vou da sua mão, escuta o palco, escuta o palco, ó Vou esses com pra vocês de um lado, pode acreditar Não me exigou pra pessoa Você tem tudo que eu preciso, eu me resumo Por eu refino pra escutar, a honra da dor Vai vir na chance de pintar, o meu pai O que a gente tá sem dúvida, tá tudo tudo no certo Sou todo seu, você também, todo o lado A gente pode refugir, pra falar em mais perto Quem tem medo Você mais o que eu preciso, será que não tem medo? Eu passei tanto tempo pra fuga por você Você, na sua mão, nunca pode carrar Esse mês não pode cantar bem Tô de coração, uh oh Tô de coração e alma Tô nas suas mãos e também não é mesmo Tô de coração, tô de coração Tô de coração, uh oh Tô de coração e alma Tô de coração e coração Machina, machina, vem te ouvir Entendem-me, levam-me, dentro Declam sticks de doce Coração Olá, Grande do Coração Um abraço, um abraço T Sow-o De um abraço Coração de corpo e alma, com as suas mãos, me dame a bênção Coração de corpo e alma, com as suas mãos, me dame a bênção Tô anotando o leão na boca cada vez melhor E o momento seguinte, o que eu deixo na conta de luz No caso é amanhã, não tá rolando tudo natural Hoje é o senhor, você fez minha vida, pra ficar mais legal É quente, até que tem umas coisinhas, no ar esboa de dente Esporte pra me coxarinha, que é pra você ficar na sua E nunca mais sair da minha, mequinha Diz o que falta pra você, porque você Subrou com o teu amor, sou teu bem Vem, 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 vem Eu tô pedindo a sua mão, eu tô pedindo a sua mão Eu tô pedindo a sua mão, eu tô pedindo a sua mão Eu tô pedindo a sua mão, eu tô pedindo a sua mão Eu tô pedindo a sua mão, eu tô pedindo a sua mão Eu tô pedindo a sua mão, eu tô pedindo a sua mão Eu tô pedindo a sua mão, eu tô pedindo a sua mão Eu tô pedindo a sua mão, eu tô pedindo a sua mão Eu tô pedindo a sua mão, eu tô pedindo a sua mão Eu tô pedindo a sua mão, eu tô pedindo a sua mão Eu tô pedindo a sua mão, eu tô pedindo a sua mão Uma noite é louca, me livra com o teu sabor, e me deixa louca, hoje eu quero o teu amor, uma noite é louca, pra te amar uma noite só não dá, quando o dia conhecer, vou querer recomeçar, eu vou te dar uma vida de prazer, e se você se cansar, vou junto com você, meu amor de prazer, me querendo que acaba, meu notinho com você, tô querendo ter de amor, vem prazer, me querendo que acaba, meu notinho com você, tô querendo te amar, vem me dar o teu sabor, e me deixa louca, hoje eu quero o teu amor, uma noite é louca, vem me dar o teu amor, e me deixa louca, eu quero o teu amor, uma noite é louca, pra te amar uma noite só não dá, quando o dia conhecer, e amanhecer, vou querer recomeçar, eu vou te dar uma vida de prazer, e se você se cansar, vou junto com você, meu notinho com você, tô querendo ter de amor, vem prazer, tô querendo te amar, vem me dar o teu sabor, porque aí é louca, vem me dar o teu sabor, sem si, tô querendo te amar, vem me dar o teu sabor, não dá, que fica louca,статочно com você, comece me dar o teu sabor, sem simbol, não dá, deixa louca, vem me dar o teu sabor, Oh, oh, pela hora Eu sei que vai dar o outro pela hora Pra ter papo de carro pela hora Ela vai me escutar só pela hora Tenho medo de volar pela hora Eu sei que vai dar o outro pela hora Pra ter papo de carro pela hora Ela vai me escutar só pela hora Vem, vem, vem Ai, ai, o dia já raiou Vem embora Ai, ai, o dia já raiou Vem embora Pra dos doces de vida, sambar Não querendo ficar a mim Pra entrar no teu brilho, não dá pra eu Arradinho Pra dos doces de vida, sambar Não querendo ficar a mim Pra entrar no meu brilho, não dá pra eu Arradinho Se eu sair da diva da segura Não dá pra lá pra te ver Se eu estou aqui amanhã, não há estado Que eu posso fazer Mas eu nem sabendo tirar o caminho, seja onde for A sabade bateando meu mal Corredor de cabelo Ai, o dia já raiou Vou embora Ai, o dia já raiou Vem embora Tudo bem Pois que eu era só Eu não sei Tudo bem Pois que eu era só Se eu meu quiser Só não vi o que você ficava Não é tão difícil, tem que te dar E tudo isso me usa Quando esse risco eu perdi É difícil ter que aceitar Meu coração é de um beijo, está bom Se faz de pouco, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontre na hora errada Eu penso em amor, você pensando na lutada E agora a gente não consegue dizer nada A fim de ser eu, a fé Talvez a gente se tenha perdido no caminho Mesmo no seu mar, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Aê! Melhor eu e tchau Melhor no final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu e tchau Melhor no final Melhor assim, assim Então era só comigo que você ficava Eu não me vejo, tem que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração que eu não deixe a pena Se faz de pouco, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontre na hora errada Meu coração que eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer o quê? Aê! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo no seu mar, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nada, nada, nada... Aê! Melhor eu e tchau E quem gostou de te mandar Obrigado!